Eu não tenho isso! É muito ruim de ver a Dusty, mas não estou surpreso. E você? O Tego tem que admitir, Chumbo. Eles são bons. Mais temperamentais impossível, mas são bons. Sim, 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 obrigado. Chumbo, quanto falta para terminarmos o trabalho? Não vai demorar muito e depois... Pode parar por aí. Tem alguém com frio? O que foi agora? Estou vendo a minha respiração. Bom, senhor, a emergência na ilha provocou uma frente fria que cobriu todo o planeta. Eu detesto o frio. Não dava para ter escolhido uma onda de calor. Bom, eu acho que sim, mas fizemos uma votação e resolvemos que... É, e esse é o problema. Sabia que não devia ter dado meu voto para eles. Senhor, estou trabalhando no sistema de aquecimento. Vai começar a operar o Chumbo. É melhor mesmo. Agora mesmo. O que adianta destruirmos os Power Rangers se vamos todos virar esculturas de gelo alienígenas? Bem pensado. Que loucura. Nunca fez tanto frio aqui. Batemos os Rabbids desde que inventaram a meteorologia. Por que não sou um porquinho da Índia peruana ou de pelo longo? Aumentei a calefação, mas estou com medo de perder força para operar o sistema de busca. Não temos escolha, Ken. Você precisa encontrar os Rangers. Vou continuar tentando, pai. Parem com isso. Hora de dizer adeus, Branchis. Tudo bem. Está claro que vocês estão com sérios problemas emocionais. Já pensaram em fazer terapia em grupo? Essa história está ficando chata. É, eu gosto tanto de lama quanto a sua cara. Pena que você nem aparece quando está na pista, Dusty. Não fala mal da minha pilotagem, não, hein? Por que estamos lutando com eles? Você quer mais? Ué, peraí. O Dusty não é nosso amigo? O Blake, está tudo errado. O que está falando, Hunter? Vampire Ninja! Lançador, que é verdade! Pronto, Hunter? Fogo! Não saiam daí! Nós voltamos, já, já! Boa ideia! Estou cansado daqui. Acho que tem uma falha no seu plano. Os Rangers do Trovão ficam mais fracos, enquanto a memória deles fica mais forte. Essa não... Não queria estar no seu lugar, se eles lembrarem de mim. Ah, eu tive uma outra ideia. Muito bem, e qual é? Vamos ouvir. Boa, eu acho que se nós... O tio dá atenção. E deve estar me incomodando. Ele não é um gineiro de verdade, sabia? Atenção! Preparam-se, muhaime! Legal, porque eu adoro raios! Que tipo de raios? Veja lá. Cuidado, gente! Ai, minha cabeça! Onde é que a gente está? Você está bem? Estou. O que fazem aqui? Vocês estão bem? Aham. O que houve? Agora eu acho que são eles. Ei! Vocês aqui embaixo, fantasiados de insetos. É melhor que não esteja falando com a gente. Eu estou falando com vocês, sim. Eu tenho muito duro para que estraguem tudo agora. Opa! Supertops e pod. Não dá para manter um bom caracol debaixo da terra. Sentiram saudades? Cuidado! Já não enfrentamos esse cara? Ele está mais fedorento. Tudo em mim está pior. O que ele quer agora? O que quero? Quero afundar essa ilha com vocês dentro. Quero causar uma reação atmosférica que derrubará a temperatura para 100 graus a baixo de zero. Quero vivença! Droga! Como eles chegaram aqui? Não faz pergunta difícil para mim, não. Frank, quer buscar os drogas? Tem toda a razão. Vamos nessa. Não tão rápido! Escuta, Ranger Rubro. Seu irmão traiu você. Você, meu filho. Você ficou com a roupa? Quando eu vou andar? Eu estou adorando. Ainda? Agora! Blake, cuidado! Está tudo bem? Não sei. Eu acho que sim. Eu estou meio esquisito. O negócio é o seguinte. Você não pode mais confiar no seu irmão. A gatinha Ranger Azul o convenceu a ficar do lado deles. Do que você está falando? Eu nunca traí o meu irmão. Foi você e o seu plano do mal. Conte a verdade. Ele merece saber que você o traiu e também seus pobres pais. Hunter, não acredite nele. É tudo mentira. Você está tentando nos destruir. Meu próprio irmão? É tudo mentira. É tudo mentira. Obrigado.